Glória a Jesus, louvado ao Cordeiro de Deus, linha aberta, linha aberta, linha aberta, irmãos, glória a Deus, maravilha de Deus, louvado e exaltado é o Cordeiro, louvado e exaltado é o Senhor dos Exércitos, glória a Jesus, glória a Deus. Vamos ver se a internet aí vai manter, né irmãos, a internet hoje não está legal aqui não, glória a Deus, maravilha. Cadê o povo de Deus, cadê o povo de Deus, cadê o povo, aleluia, que está a buscar o avivamento, aleluia, cadê o povo de Deus, que está a buscar o avivamento, glória a Jesus, que está a humilhar diante de Deus. Já vai entrando aí, glória a Deus, e já compartilhando. Irmãos, está o que aí a transmissão? Como que está a transmissão aí, irmãos? Os irmãos estão me ouvindo aí? Glória a Deus, os irmãos estão me ouvindo aí? Como que está a transmissão aí? É, a internet aqui hoje não está muito legal não, sabe? A internet, a internet, ela está, acho que vai ter que trocar o modem, não está legal. Glória a Deus, Deus vai abençoar que vai manter, vai estabilizar. Glória a Jesus. E meus irmãos, ó, vocês venceram, vocês venceram o primeiro dia do jejum de 24 horas. Que maravilha! Como que está aí? Os irmãos estão firmes? Os irmãos estão firmes no primeiro jejum de 24 horas, louvado e exaltado, é o Cordeiro de Deus. Que maravilha! Olha aí, ó, estou vendo gente falar aí que está sem fome até agora, olha aí. Olha aí a graça do Espírito Santo. Olha aí a graça de Deus. É, para alguns foi mais difícil, né? Para alguns foi mais difícil, principalmente para os iniciantes, com certeza é mais difícil, né? Mas eu vou trazer aqui algumas dicas e segredos para você, aleluia, fazer, né? É o jejum prolongado, louvado seja Deus, porque nos jejuns prolongados está a maior vitória. Nos jejuns prolongados está a maior comunhão com o Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Maravilha! Eu estou estudando aí, fazendo um estudo aí das sete dimensões do Espírito. Depois eu vou dividir com vocês, tá, irmãos? Depois eu vou dividir com vocês. Estou aprofundando aí, tá? Me aprofundando, estudando, orando, jejuando, né? Claro, e aprendendo também na prática. A gente tem que aprender também na prática, para poder passar para vocês aí, né? Teoria e prática. Glória a Deus. Então, nós estamos aprofundando aí acerca das sete dimensões do Espírito. Depois nós vamos estar ensinando os irmãos, dividindo com vocês, né? Que a ordem que Jesus nos deu foi esta, né, meus irmãos? É formar discípulos. É a ordenança de Jesus. Discípulo tem que formar discípulo. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Bom, já está dando 18 horas. Quem vai entregar? Já deu 18 horas, né? Quem vai entregar? Quem vai entregar? Você que vai entregar, fica à vontade, tá? Você que vai entregar agora, já fez as 24 horas, você entrega, tá? Já vou dar uma dica aqui para você entregar. Posso? Vou dar uma dica aqui já para você entregar para... Na quinta-feira, amanhã, a gente começar de novo. De quinta até sexta, mais 24 horas. Tá? Amanhã, quinta-feira, às 18 horas, a gente começa de novo. Entrega sexta, às 18. Mais um jejum de 24 horas. Primeira dica que eu vou dar para você entregar aí, ó. Para você não passar mal, não fazer mal para o seu estômago. Não sentir efeitos negativos. Antes de você entregar, você bebe água. Não bebe água, não bebe água gelada, porque o seu estômago está vazio. E se você beber água gelada, muito provavelmente vai causar-lhe dor no estômago. Seu estômago pode vir e ficar doendo. Então, beba água aí na temperatura normal. Amém? Beba água. Você foi entregar agora esse jejum. Beba água na temperatura normal. O que vocês estão a aprender aqui, meus irmãos, é aquilo que eu vivo na prática e também são anos de estudo. É anos, louvado-se a Deus diz tudo. Louvado-se a Deus. Você não quer ser um vaso na mão do Senhor? Você quer ser usado por Deus? Quem quer ser usado por Deus aí? Você quer ser usado por Deus? Então, você tem que buscar o quê? Aprender das coisas de Deus. Ah, pastor, eu quero ser usado nos dons do Espírito Santo. Vai estudar os dons do Espírito Santo. Ah, pastor, eu quero prosperar. Quem é prosperar? Tem que trabalhar. Tem que fazer alguns cursos na área da finança. Não é verdade? Então, é assim. Ou seja, a dedicação. O dedicar. Ah, eu quero ter intimidade com Deus. Comunhão com Deus. Vai ter que ter vida de oração. Vai ter que ter vida de jejum. A verdade é que o cristão que não ora em jejum, para mim, está desviado. Perdoe o que eu vou falar, o que eu falei aqui, irmão. O cristão que não ora em jejua, está desviado. Dentro da igreja, desviado. Ele não vai conseguir lutar contra a carne. Ele não vai conseguir se manter por muito tempo na presença de Deus. Não vai. Primeiro, por isso vocês veem muitos desviando aí. Cristão, oração e jejum, meus irmãos, é o mínimo. É o mínimo. Que Jesus nos ensinou. Jesus ensinou. Tá? Que os apóstolos ensinou. Então, é o mínimo. Louvado seja Deus. Cristão que não ora, não jejua, não tem vida de jejum, né? Ele não mata a carne e vai desviar muito facilmente. Qualquer probleminha, lutinha, sabe? Qualquer provaçãozinha que vier ali, qualquer laçozinha já está caindo, já. Entendeu? Todos nós estamos sujeitos a cair, né? O justo cairá uma vez e o Senhor levantará sete vezes. Então, veja bem. Mas ele vai cair com muito mais facilidade. Por isso vocês estão vendo aí. Crentes doutrinados. Tudo caindo. Tá ou não tá? Crentes doutrinados por fora. Doutrinados na aparência. Se olha assim, parece até um santo. É. Crentes doutrinados por fora. Doutrinados na aparência. Você olha. Eita, é um santo homem. É uma santa mulher. Mas por dentro, ele não tem vida de oração, não tem vida de jejum, não tem vida de comunhão, não tem vida de leitura da Bíblia, não medita na palavra, não estuda a palavra. Estão caindo aí em situações terríveis. Em situações terríveis. Louvado seja Deus. E é verdade. Os que não consagram, vai falar mal dos que consagram, né? Eles não estão dispostos a matar a carne, né? E a única ferramenta que mata a carne é jejum, irmão. A única. Jejum, aí, aliado à oração e o estudo da palavra, aí. Vira uma potência, né? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, é isso que nós lemos ontem, né? Esses rudimentos, esses rudimentos exterior, não tem, de fato, poder para refrear a sua carne. Aqui, ó. Você pode estar com o saião lá no pé, com a blusa no pulso. Eu gosto de usar a blusa, sim. Mas não faço disso uma doutrina. Os irmãos aqui na igreja, eles usam brusa. Tem que ter manga, é óbvio, né? Que o cristão também, que tem o Espírito Santo, sabe se vestir. Mas eu não faço disso aqui, uma doutrina aqui no pulso. Muitos tacar a blusa no pulso, com o saião lá no pé. Mas essas questões não refreiam a carne. Porque Jesus, ele disse assim, ó. Que o que contamina o homem, não é o que entra, mas o que sai. Que o que contamina o homem, é o que é formado no coração do homem. No coração do homem são formados os adultérios, os homicídios, as violências, os maus pensamentos. Então, vem de dentro. Então, nós temos que ter essa vida de comunhão. De oração, de jejum, pra quê? Pra que Deus comece a trabalhar por dentro. Pra que Deus limpe por dentro. Pra que Deus transforme por dentro. E automaticamente, essa transformação, ela também será visível como um todo, né? Será uma transformação de Espírito, alma e corpo. Corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Amém? Agora, ó. Vocês que estão a entregar o jejum agora, tomem água. Tá? Temperatura da água normal. Não tomem água gelada. Pode provocar dores aí no estômago. Você pode passar mal. Você que vai entregar o jejum agora, procure não comer a comida pesada. Ó, a verdade é que o jejum é uma disciplina, irmão. Se você quer ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, quer ter essa disciplina de jejum, você vai ter que até mesmo trabalhar aí nos seus hábitos alimentares. Eu sei que talvez você tá doido aí pra já entregar já e já tacar as panelas, entendeu? Já tacar as panelas e sair comendo. Não é assim, não. Não é assim, não. Isso vai te fazer mal. Vai fazer mal pro seu corpo. Procura comer algo mais leve. Procura comer algo mais leve. Né? Come uma fruta, legumes, uma sopinha, uma coisa mais leve. Entendeu, irmãos? Por quê? Porque senão vai chegar amanhã, vai chegar amanhã, aí você vai abrir o jejum às 18 horas de novo, você vai passar as mesmas dificuldades de novo. As mesmas dificuldades de novo. Entendeu? As mesmas dificuldades. Aí você nunca vai conseguir fazer um jejum prolongado e desfrutar melhor. Glória a Deus. Voltou, irmãos? Internet tá uma benção. Internet aí tá... Só Deus na causa. Voltou aí, meus irmãos? Dá um ok pra nós aí. Glória a Deus. Voltou, né? Como eu tava dizendo. É, você que quer chegar a esse nível de fazer jejum prolongado, você tem que se educar, né? Você tem que se educar aí, na alimentação. Novado seja Deus. Olha aqui que tremendo, ó. Oi, pastor Tiago. Pai do Senhor Jesus Cristo, pastor. A gente quer congregar na sua igreja e irmos pra Belo Horizonte. Olha aí, o avivamento já começou. Olha aí, ó. Porém, nós estamos achando uma casa. Ajude-nos a encontrar uma casa perto da igreja. Vou passar a olhar, tá, irmão? Qualquer coisa, a irmã chama no e-mail lá. Chama no e-mail lá. Os moderadores aí. Coloca o meu e-mail aí. Tiago Souza do Carmo. Souza com S no e-mail, né? Arroba gmail ponto com. A irmã chama no e-mail lá. Lá, lá onde tá olhando? Pai, irmão. Tá? Olha aí, o avivamento já começou. O povo já tá querendo sair de sua cidade, seus estados e vir pra BH. Isso, você acha que vai ficar em um só? Isso vai acontecer em massa. Aleluia. Na hora que Deus abriu os céus e derramar grande avivamento. Sobre a nossa vida. Glória a Jesus. Aleluia. Bom, eu vou prosseguir aqui na minha fé, na minha graça, aqui no meu jejum. Tô prosseguindo aí. Entendeu? Deixa até onde Deus quiser. Sem fome nenhuma. Nenhuma. Me sentindo enérgico. Sabe? Me sentindo firme. Cheio de energia. Então é isso. Se você também quer desfrutar do jejum prolongado e chegar também a dar o seu melhor pra Deus. Ah, eu quero ser usado por Deus. Você mata a carne? Você não mata a carne. Deus não vai usar quem não mata a carne não, meu irmão. Deus não vai usar quem fica 24 horas na Netflix, fica 24 horas no videogame, fica 24 horas na televisão, fica 24 horas no Instagram, fica 24 horas no Facebook, no Facebook, na internet. Não mata a carne. Como que Deus vai usar? Não tem jeito. Não tem como. Não tem forma. Você está a viver na carne. Você está a viver, aleluia, louvado seja Deus, a fazer a vontade da carne. A fazer o que todo mundo faz. Você está a levar uma vida normal. Deus não vai usar quem está a levar uma vida normal. Não vai. Pois uma vida normal todos já estão levando. Deus, ele vai usar aquele que vai levar uma vida diferente, uma vida no espírito. Deus, enquanto você estiver enchendo a pança, enchendo a barriga, só comendo, enfiando comida pra dentro, Deus não vai usar, irmão. Deus não vai usar. Vai por mim. Deus não vai usar. Você está aí assistindo os cultos do pastor Tiago Souza e ver a maneira que Deus está a usar, ver Deus usando. Nossa, como que Deus usa aquele irmão ali, né? Nossa, Deus escolheu ele. Nossa, ele é escolhido. Aí tem até uns pangaré que vem na internet encher a boca. eu sou escolhido. Não é assim que eles falam? Tem um jumento gospel que ainda vem na internet ainda encher a boca. Ah, mas eu sou escolhido. Eu sou diferente. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Deus está a chamar todos. Escolhido vão ser aqueles que dá ouvido o chamado. Escolhido vão ser aqueles que estão dispostos, disponíveis ao chamado. Escolhidos vão ser aqueles que vão atender a voz de Deus. Atender a voz do Espírito Santo. Escolhido, Deus está a chamar todos, mas escolhido vão ser aqueles que estão a atender a voz do Espírito Santo. A atender o chamado. Escolhido vão ser aqueles que vão matar a carne. Que vão negar a comida. É. Vai negar a comida. Porque todo mundo que está vivendo uma vida normal está comendo, bebendo, comendo, bebendo, comendo, bebendo, noite e dia. Noite e dia. Noite e dia. Estão a levar uma vida normal. Não estão a liderar no Espírito, a comandar no Espírito, a crescer no Espírito. Mas Deus chamou você através desse canal para fazer a diferença. Para fazer a diferença. é hora de você matar a sua carne. É hora de você mostrar para a sua carne, para o seu estômago, para a sua mente, para os seus pensamentos quem é que manda. E quem é que manda é quem está dentro, não é quem está fora. Quem manda não é o seu corpo. Quando o seu corpo manda é porque você é escravo. Quando o seu corpo manda você é escravo. Você é escravo do seu corpo. Quando o seu corpo manda você é um escravo. Você é um escravo do seu estômago, do seu intestino. Você se tornou um escravo do sistema do sistema capitalista que diz que você tem que comer de três em três horas. Mas se verdadeiramente se pôs o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. Deus não te chamou para ser um escravo mas sim filho e liberto louvado seja Deus. Aleluia. Então, irmão, vamos buscar. Vamos buscar. Não desanima, não. Não desiste, não. O inimigo vai lutar. Principalmente quando você está em jejum. Ele vai lançar muito pensamento. Vai vir a luta também do pensamento. Tá? Além da luta no estômago quando você vence essa luta no estômago vem a luta no pensamento. E vai lutar na sua mente. Vai lançar pensamentos. Né? Pensamentos de angústia, tristeza, revolta, tudo quanto é tipo de pensamento. Mas você não vai se render. Você não vai se render. E você vai repreender e vai dizer eu tenho fome e sede de Deus. Eu tenho fome e sede espiritual. Eu tenho fome e sede do Espírito. O Espírito de Deus só vai dar porção dobrada. O Espírito de Deus só vai dar unção dobrada. O Espírito de Deus só vai dar visão profundas. O Espírito de Deus só vai dar arrebatamentos. O Espírito de Deus somente vai dar revelações profundas para aqueles que mostrar para Ele que realmente tem fome e sede dEle. Só, meu irmão. O Espírito de Deus só vai dar revelações profundas. Visões profundas. Só vai ouvir com precisão a voz do Espírito Santo aqueles que lutar contra a carne, que matar a carne e mostrar para o Espírito Santo que realmente tem sede e fome dEle. Tem sede e fome de Jesus. não existe outra forma, não existe outro jeito, não existe outra maneira. Louvado seja o Cordeiro, louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos? Para quem vai continuar aí, fazer jejum prolongado, já vou dar aqui uma dica aqui, às vezes vai ficar mais de três dias, quatro, cinco, seis dias, depois dos três dias a fome vai embora, tá? Então, o mais difícil é hoje e amanhã. Quem for prolongar, depois de dois, três dias, a fome vai embora, entendeu? Segundo os estudos e as práticas dos precursores da fé, dos avivalistas, os pais da igreja, os pais do avivamento, como que eles faziam os jejuns prolongados? quando chegava ali sete, dez dias que eles já estavam em jejum à base de água e às vezes eles começavam a sentir, né, aqueles, é, começavam a sentir incômodos no corpo, que vai vir os incômodos no corpo, porque o corpo está o quê? A eliminar as toxinas, o corpo está a se limpar, a se curar, a se restaurar, a se rejuvenescer, ele vai eliminar toxinas e às vezes pode sentir incômodos e segundo as experiências e prática, às vezes a pessoa pode tomar até um copinho com água ali, com salzinho no meio, joga ali uma pitadinha de sal, anda para dentro, isso vai ajudar a eliminar as toxinas, porque o quê que Jesus disse? Que ele não coloca vinho novo em odre velho, o odre é o corpo, enquanto você estiver alimentando esse corpo, fazendo a vontade desse corpo, enquanto você estiver só ingerindo, 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 esse odre está velho, não está o quê? Na posição plausível a receber vinho novo, na posição, ele não está o quê? ajustado, ou seja, nós precisamos ajustarmos para que recebamos vinho novo, e o vinho novo é o Espírito Santo, é Jesus, e ele só coloca vinho novo em odres novos, e é isso que o jejum faz em você, ele faz com que você seja o quê? Desintoxicado, ele faz com que você seja o quê? Você vá para uma dimensão, uma dimensão de humilhação, o jejum não deve ser encarado, como eu disse ontem, como um sacrifício, mas sim como um benefício, vai ser um sacrifício para o seu corpo, vai, é claro, mas não deve levar como um sacrifício, você deve ver a noiva, os santos, tem uma visão muito errada do jejum, vê o jejum como penitência, não pode encarar o jejum como penitência, vê o jejum como sacrifício, não pode encarar o jejum como sacrifício, nós aprendemos errado, nós ficamos em igreja há anos e nunca ninguém ensinou a verdade para nós, deve-se encarar o jejum como benefício, deve-se encarar o jejum como vitória sobre a carne, não está escrito tome a sua cruz e siga-me, a sua cruz é a sua carne, a sua cruz é a sua carne, a sua cruz é a sua carne, a sua cruz é o seu corpo, a sua cruz é você, louvado, toma a sua cruz e siga-me, então o jejum deve ser encarado, louvado a Deus como um benefício espiritual, como uma porta espiritual, o jejum tem que ser encarado como uma porta que faça você o que? A acessar as dimensões que você não enxerga, é uma porta que vai fazer você acessar as dimensões espirituais, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor dos exércitos, os irmãos estão a compreender o que o Espírito Santo está a requerer da igreja? às vezes o diabo ele vem e luta comigo, hoje mesmo ele lutou muito, desiste, desiste, esse povo não vai entender isso, desiste, esse povo não vai dar tempo para isso, não vai querer saber o que é isso, mas do outro lado o Espírito Santo persevera, insiste, porque aqueles que são meus eu vou chamar, aqueles que são meus eu vou dar graça, aqueles que são meus vai ouvir a minha voz, aqueles que são meus eu vou ajudar, eu vou fortalecer, inimigo está a lutar pesado, porque ele não quer que o avivamento venha, aleluia, ele não quer que tenhamos mais comunhão, mais intimidade, mais graça, mais unção, mais poder de Deus, e o poder de Deus só vem, aleluia, através do que? do sacrifício, da humildade, da busca, da renúncia, louvados de Deus, aleluia, você pode até ser um cristão aí cheio do Espírito Santo, né, de repente você é um cristão que ora, que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, você pode até ser cheio do Espírito Santo, mas cadê o poder do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é uma coisa, ter e andar no poder do Espírito Santo é outra coisa, é totalmente diferente, andar no poder do Espírito Santo é ter poder para curar, é ter poder para libertar, é ter poder para expulsar os demônios, é ter poder para assarar os enfermos, louvado seja Deus, aleluia, muito bom seus ensinos, pastor, poucos falam do jejum, sabe por quê? Sabe por quê que poucos falam desta matéria? Sabe por quê que poucos falam deste privilégio de jejuarmos? É porque todos estão o quê? Distraídos. Quem está distraído não vai falar de jejum em oração, não. Quem está distraído em conquistar, comprar, vender, comer, beber, sair, passear, quem está distraído com esse mundo, quem está distraído com a aparência deste mundo, porque a aparência deste mundo passa, este mundo vai passar, mas as palavras do Senhor vão permanecer para sempre, as minhas palavras permanecem para sempre, diz o Senhor. Pastor, posso jejuar mesmo trabalhando? Sim, pode, claro que pode, quem está distraído com esse mundo vai dizer para você que você não pode, mas é uma mentira, você pode sim. Eu já saí hoje, fui na rua hoje, fui no médico, levei a Camila para fazer ultrassom, cheguei, deitei, descansei, eu estou só na água, vou continuar, amanhã vou sair, vou lá, vou pegar meu menino lá na casa da avó, vamos lá comprar material escolar, vou andar, vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Se precisar, eu subo lá em cima, pego a roupa, põe na máquina, põe para lavar, se precisar, o que tiver que fazer, a gente faz. Isso é mentira, irmão, isso é mentira, você pode sim. Louvado seja Deus. Cada jejum vai ter o seu nível de entrega, de sacrifício, e cada trabalho também, tem trabalho, claro que é mais pesado, que é mais pesado, então você vai saber administrar isso daí, mas pode, tranquilamente. Eu descobri que nós é frouxo, eu descobri estudando os costumes de oração e jejum da igreja primitiva, que nós é frouxo. a igreja de hoje é nenenzinha, bebezinho na fé, é bebezinho na fé, a igreja de hoje, sabe qual, a igreja de hoje, ela está a lutar uns contra os outros, a igreja de hoje, ela está a defamar uns aos outros, e podia estar orando, podia estar jejuando, a igreja de hoje é bebezinho na fé, ela está a lutar, a se gladiar, uns contra os outros, a igreja de hoje está a se gladiar, a lutar, a defamar uns aos outros, assim está a igreja de hoje, louvado seja o Senhor, é uma realidade, é uma verdade, a igreja de hoje está a lutar para passar o que? A minha igreja é de Deus, a de fulano ali, não é não, a minha igreja é a que vai para o céu, só a minha, a minha é aprovada por Jesus, a outra ali não, a igreja de hoje está sim, a lutar, a se gladiar, louvado seja o Senhor, e não está orar, não está jejuar, não está estudar a palavra de Deus, não está renunciar a esse mundo, a renunciar ao pecado, a não renunciar ao eu, a renunciar à carne, é uma realidade, irmão, você vai ficar aí conformado com isso ou você vai se ajuntar a mim e vamos partir para a oração, para o jejum, você vai ficar conformado aí com a situação que está a igreja de hoje ou vamos nos ajuntar e partir para cima no jejum coletivo, na oração coletiva, aleluia, na graça, na comunhão e sermos cheios do poder de Deus, sermos cheios da glória, cheios da presença, da graça de Deus, louvado seja o Senhor, amém, vocês que vão entregar, uma oração básica, simples, para quem vai entregar, Senhor, abençoa eles, Pai, honra eles, honra a fé deles, continua ajudando, continua fortalecendo, continua dando graça, em nome de Jesus, Pai, Deus está me revelando algo aqui, vai haver muitas curas intestinais, muitas pessoas que sofrem de problema no intestino, olha o que eu peguei aqui agora na dimensão do Espírito, está vendo o que é andar no Espírito, o que é subjugar sua carne, não ser escravo da carne, mas servo, filho de Jesus, amigo do Espírito Santo, muitas pessoas vão ser curadas, muitas pessoas, nesses jejuns que nós estamos a fazer, serão curadas, de problemas estomacais, de problemas intestinais, que assombrou você anos da sua vida, que assombrou você por toda uma vida, muitas pessoas estão a ser curada, muitas pessoas estão a ser saradas, de seus problemas no intestino, de seus problemas no estômago, Jesus está a curar, aleluia, Jesus está a tocar, fica tranquilo, não desista do jejum, não desista, desta disciplina, de jejum e oração, quanto mais você buscar, quanto mais você orar e jejuar, você, aleluia, vai colher do céu, vai colher do Espírito, vai colher das maravilhas, celestiais, das maravilhas espirituais, ouro e me clama, alabasterianda, alabaxai, aleluia, que lindo, Jesus é maravilhoso, há muitas pessoas também, que estão com muitas dívidas, olha o que eu estou a pegar no Espírito aqui, olha o efeito aí do jejum, está vendo, olha o que eu estou a pegar no Espírito, há muitas pessoas, que estão com muitas dívidas, e preocupadas, endividadas, preocupadas, o Senhor vai sanar essas dívidas, Deus vai dar graça, Deus vai dar condição, para sanar essas dívidas, algumas dívidas, vai até sumir, há dívidas que vão simplesmente, sumir, você tem fé para crer nisso? Algumas dívidas vão sumir, vão desaparecer, outras você vai ter, Deus vai te dar condição, e você vai pagar, você vai resolver, vai sanar a dívida, o Espírito de Deus está a revelar, o Espírito de Deus está a falar, declama la manai, declama la vasteria, andalá vachai, aleluia, então ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e revelações de Deus, ouvir o mundo espiritual, é melhor que comer irmão, é melhor que o churrasco, é melhor que a bebida, é melhor do que qualquer onda da carne, é melhor do que qualquer, satisfação de um desejo da carne, satisfazer o Espírito, é muito melhor, não tem preço, louvados de Deus, não tem preço que pague, não tem dinheiro que pague, mas há um preço a se pagar, há um preço a se pagar, na oração, no jejum, aleluia, há um esforço a se fazer, o que que o Senhor disse, o reino de Deus, não é tomado por força, e nem violência, mas por esforço, o reino de Deus é espiritual, meu irmão, o reino de Deus, não é físico, o reino de Deus, é espiritual, então o reino de Deus, é tomado, por esforço, Jesus está falando assim, se você quer entrar no meu reino, você vai ter que esforçar, se você quer ouvir a minha voz, você vai ter que esforçar, se você quer a minha unção, se você quer a minha graça, se você quer visão, quer arrebatamento, quer profecia, você vai ter que esforçar, esse é o meu reino, louvado seja o Senhor, o reino de Deus, não é tomado por força, não é tomado por violência, mas por esforço, e ele disse, eis que já está entre vós, o reino de Deus, está entre nós, o reino de Deus, mas você está a enxergar ele, você está a contemplar ele, com os olhos físicos, não, não se contempla o reino de Deus, com os olhos da carne, não se contempla o reino de Deus, com os olhos físicos, mas sim com os olhos espirituais, não entra no reino de Deus, de corpo físico, mas de espírito, de alma, aleluia, nós estamos a aprender coisas maravilhosas, coisas que nós nunca aprendemos, na nossa vida, nós estamos a aprender, parece que quando eu abro o celular aqui, começa a falar, as coisas vão vindo irmão, as coisas vão vindo, as coisas espirituais, vai vindo, para dividir com vocês, louvado seja o cordeiro de Deus, oh, aleluia, grande Deus, grande Deus, grande Deus, grande Deus, grande Deus, pai, receba pai, o primeiro dia de jejum, em 24 horas do teu povo, da tua igreja, em nome de Jesus, aí aqueles que não tem revelação, vai ficar igual um jumento góspio, né, e não tem o que, não sei o que revelação, e fica falando de revelação, fica falando que o povo está atrás de revelação, e fica falando dos profetas da revelação, que eles não tem, eles não tem, eles vão ter que falar mesmo, vão ter que falar mal mesmo, vão ter que falar contra mesmo, é claro que existe um jumento góspio carnal aí, que a cisma que está revelando, está na carne, enchendo a pança na carne, a cisma que está revelando, e vem pagar de profeta no YouTube, derilando, aleluia, aí esses escandalizam, né, esses são os que escandalizam, e dá motivo, para esses outros jumentos góspios, esses jumentos espirituais, virem falar, dos mistérios de Deus, falar do que não sabe, falar do que não sabe, aí ficam os profanadores, falando, ah, que é o profeta da revelação, é o pastor da revelação, é não sei o que, é não sei o que, e que naquela igreja tem revelação, e que naquela igreja não sei o que, e não sei o que, e bababá, e bububu, mas eles não vão ter revelação mesmo não, eles vivem na carne, vivem na carne, tem uns que chega e está gordo, chega e está gordo, só encher na pança, só encher na barriga, aleluia, e chegam o que, a ficar doentes, quem diz que ficar comendo, 24 horas é sinal de saúde, pelo contrário, vai te trazer doenças, vai te trazer enfermidades, por que que os famosos, eles estão tudo morrendo de câncer, você sabe por quê? que os famosos estão tudo aí morrendo de câncer, você sabe, comida demais, comida demais, comida enlatada demais, comida demais, eles comem do bom, do melhor, está a usar o quê? está a usar o dinheiro, está a usar o dinheiro, está a usar a fama, só para satisfazer a carne, todo dia está em uma churrascaria, todo dia está em uma pizzaria, todo dia está em um bar, estão tudo morrendo de câncer, de tanto comida, 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 segundo alguns estudos, eu estava fazendo uma pesquisa, nos Estados Unidos, morre mais pessoas, doentes, por causa da comida, e dos remédios que tem que usar, intoxicadas por remédios, morrem mais pessoas assim, do que em acidentes de trânsito, isso é sério irmão, morrem mais pessoas doentes, por causa de alimentação exagerada, e de má alimentação, e de uso de medicamentos, do que em acidentes de trânsito, isso é sério, louvado seja Deus, pode ver os famosos aí, está tudo morrendo aí, de câncer, tudo morrendo de câncer, louvado seja o Senhor, glória a Jesus, então meus irmãos, vamos adotar essa disciplina, na nossa vida, vamos adotar essa disciplina, na nossa vida, eu tenho certeza, faça uma experiência, faça uma experiência, é possível a gente se tornar, a igreja mais forte desse século, eu acredito nisso, você acredita nisso, é possível se tornar, a igreja mais forte, no espírito, deste século, eu não estou falando, de placa de igreja, eu não estou falando, da IMDB, eu estou falando, da igreja mais forte do século, estou falando de mim, de você, de cada um de nós, que está nos quatro cantos, deste globo terrestre, que está nos quatro cantos, deste mundo, deste Brasil afora, se tornar uma igreja, vivificada, forte, no espírito, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, glória a Jesus, glória a Deus, aí ficam aí, descendo o pau, ó, descendo o pau, em visão, revelação, descendo o pau, ó, os demônios manifestam na igreja, falam que é show, que é teatro, descendo o pau, qual que é a bíblia desses camaradas, qual que é a bíblia desses fariseus, que eu vejo no evangelho, demônios manifestando, pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, Jesus curando, expulsando os demônios, repreendendo os demônios, expelindo os demônios das pessoas, curando de enfermidades, fazendo sinais, eu vejo isso no evangelho, e quando vem uma igreja de sinais, ah, é demônio, ah, é pacto com o diabo, ah, não sei o que que tem, ah, é meninice, meninice para você, para mim, é o poder de Deus, meninice para quem não ora, para quem não jejua, fica encher na pança, noite e dia, vai ser meninice mesmo, não é para você que vai estar no Espírito, consagrando sua vida, será o poder de Deus, louvado seja Deus, é, meninice para quem fica na internet, 24 horas, arrumando confusão, arrumando contenda, fazendo discórdia entre os irmãos, aí vai ser meninice, louvado seja Deus, meninice para quem fica na internet, somente atrás de Pix, 24 horas, está preocupado com o Pix, que vai entrar, aí vai ser meninice mesmo, mas aqueles que vão estar focados no Espírito, focados na oração, no jejum, na palavra, terão como resultado, o poder de Deus, terão como resultado, a graça de Deus, terão como resultado, a unção de Deus, louvado e exaltado, é o Cordeiro de Deus, meninice é ficar na internet, brigando por causa de doutrina, meninice fica na internet, brigando por causa de doutrina, a gente diz, a barba é pecado, o outro, não, não é pecado não, o outro, não, não pode acertar, mas se não puder acertar, a barba não acerta também, o pé do cabelo, mas Deus está me despertar, para essas loucuras, esses delírios, sabe, que enfiaram na nossa cabeça, anos, e a verdade é essa, Deus está abriu os olhos, quando você começa, aqui, aqui, quando você começa aqui, meditar nisso daqui, longas noites, longas madrugadas, dia e noite, quando você começa a passar a hora aqui, doze horas, dez horas, cinco horas, comendo isso daqui, Deus vai te dando entendimento espiritual, louvado seja Deus, e você deixa de ser um fariseu, para se tornar filho de Deus, a verdade é que nós aprendemos tudo errado, irmão, ensinaram muita coisa errada para nós, a verdade é essa, aqui, Colossenses, capítulo 2, verso 20, vamos ver aqui, considerando que morrestes, com Cristo, para as tradições humanas, e a falsa religiosidade, deste mundo, por que vos sujeitais ainda, a tais ordenanças, como se pertencesse, a esse sistema de valores, não mais obedeçais, as regras como estas, não toqueis, não proveis, não manuseis, olha aí, olha que forte isso daqui, porque os mesmos que pregaram para nós, que não podia ter televisão em casa, é os mesmos que tinham, irmão, a verdade é essa, os mesmos que diziam, que não podia ter televisão, que não podia ter isso, ter aquilo, é os que tinham as melhores televisão, é os que tinham os melhores celulares, é os que tinham os melhores computadores, é verdade, irmão, é verdade, isso é verdade, Antigamente, bem, antigamente uma televisão, não tinha como você controlar ela, não tinha como você ter controle, entendeu? Não tinha como você ter controle antes da televisão, porque ela só te oferecia imundícia, hoje não, hoje a televisão é como um celular, hoje a televisão é como um computador, como uma tela grande, você escolhe, hoje você precisa de domínio próprio, e decidir o que vê, o que não vê, todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos, esses regulamentos não tem de fato aparência de sabedoria, tem de fato uma aparência de sabedoria, que é um querendo ser mais santo que o outro na internet, esses regulamentos tem de fato aparência de sabedoria, com uma pretensa religiosidade, de falsa humildade, e rígida disciplina para o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne, não tem valor algum para refrear as paixões da carne, é verdade, é verdade, quando pregaram para nós que a barba era pecado mesmo, e a gente descobriu na palavra de Deus, que Deus fez o homem com barba, que Deus fez o homem com barba, se Deus não quisesse o homem com barba, ele não dava barba para o homem, quando dizia para nós que a barba era pecado, que isso que aquilo, e enfiava aquilo na nossa cabeça, e nós como alienados, o homem de Deus falou, a mulher de Deus falou, o pregador falou, é isso mesmo, nós não examinava aqui, nós não examinava aqui, aí nós achava que nós estava santo, porque não tinha barba, aí muitos irmãos achavam que estava santo, porque não tinha barba, mas continuava masturbando, não, não tinha barba, o rostinho lisinho, bonitinho, mas continuava masturbando, continuava prostituindo, continuava adulterando, continuava mentindo, espera aí, vamos pôr na balança aqui, então o que? São questões de falsa humildade, religiosidade, rígida disciplina, que não tem valor para refrear as paixões da carne, e essas paixões vêm de onde? Vêm de dentro, não vêm de fora, essas paixões, vêm de dentro, não vêm da blusa aqui no pulso, aqui ó, não vêm da blusa no pulso, não vêm da barba, vêm de dentro, essas paixões, então para ser tratado nessas paixões da carne, para ser livre das paixões da carne, liberto das paixões da carne, Jesus tem que estar aqui dentro, para ser liberto das paixões da carne, tem que ter o que? Relacionamento, com aquele, que liberta, das paixões da carne, Jesus, o Espírito Santo, que convence o homem, do juízo, do pecado, da justiça, e só tem relacionamento com o Espírito Santo, só tem intimidade com o Espírito Santo, aqueles que vão dizer não para a sua carne, que vão negar a sua carne, só vai ter intimidade, relacionamento com o Espírito Santo, viver no Espírito, porque o que Paulo disse, andar no Espírito, e nunca satisfareis as vontades da carne, então andar no Espírito, não é estar com a blusa no pulso não irmão, andar no Espírito, não é arrancar a barba, e ficar com o rosto pelado não, não é, não é irmão, não é, a verdade é essa, andar no Espírito, não é eu estar aqui com a calça comprida, de, aqui, eu estou aqui, não é andar no Espírito, não é andar no Espírito, isso só são o que, isso só é o que, isso é uma conduta, uma conduta, que é claro, que é plausível, uma conduta que eu tenho que adotar, porque quem anda no Espírito, também deve saber como se vestir, não é verdade, quem anda no Espírito, deve saber como se vestir, como se portar, louvado-se a Deus, mas existem alguns extremismos, violentos e religiosos, que não serve para nada, que não serve para nada, louvado-se a Deus, que não faz ninguém, nem mais santo, nem menos santo, que não faz, nem mais de Deus, e nem menos de Deus, a verdade é essa, louvado seja Deus, então, a sua carne, ela será refreada, conforme, a intimidade, a comunhão, que você tem, com Jesus, olha o que o apóstolo Paulo diz, andai no Espírito, e nunca satisfareis, as vontades da carne, então, o segredo, de não cair, o segredo, de não pecar, o segredo, de não satisfazer a carne, é andar no Espírito, e andar no Espírito, não está no tamanho da barba, a verdade é essa, andar no Espírito, não está relacionado, ao relógio que vai usar, ou a blusa, que vai estar no pulso, não está, andar no Espírito, está relacionado, o que vem de dentro, o que habita dentro, andar no Espírito, está relacionado, ao novo nascimento, e o novo nascimento, não é no corpo, não é na carne, é no Espírito, louvado, exaltado, acordeiro de Deus, Aleluia, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, andar no Espírito, e nunca, cumprireis, satisfareis, as concupiscências da carne, olha aí, então o segredo, de não, praticar as obras da carne, é andar no Espírito, e andar no Espírito, é andar na dimensão espiritual, andar no Espírito, é ter comunhão, com o Espírito Santo, andar no Espírito, é ter vida de oração, é ter vida de jejum, é ter vida de meditação, estudo, genuíno, da palavra de Deus, isso é andar no Espírito, a Bíblia diz que os fariseus, os fariseus, eles alongavam as vértices, para se dizerem mais santos, para se dizerem mais espirituais, e de espirituais, não tinha nada, de santos, não tinha nada, louvado seja Deus, a verdade é esta, oh glória a Deus, mas é óbvio, é óbvio, que, a Bíblia também, ela nos dá o que? Parâmetro, parâmetro, para guardar os bons costumes, a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada, ela nos dá, parâmetro, porque a Bíblia fala, a Bíblia manda você, ser santo, puro, seria puro, eu estar de camisetinha, aqui agora, mostrando os peitorais, não é pureza, então, aí é falta de vigilância, outra coisa, não é puro, não é santo, o irmão está de bermudinha, mostrando as coxas, com as coxas de fora, isso não é puro, por isso, a necessidade da causa, então, tem que ter o que? Tem que saber medir isso daí, irmão, tem que ter esse entendimento, de saber medir, de ser o que? Temperado, aprumado, modesto, que a Bíblia o que? Manda o que? Se ataviar com modéstia, com pudor, então, analisar o pudor, a modéstia, mas não ficar comestido, esses loucos estão aí, não, hoje não, que o extremista, ele vê essa florzinha, dentro de casa aqui, ele manda se atirar, o extremista, o alucinado, ele vê uma florzinha, dessa dentro de casa, ele manda tirar, ele manda tirar, ele se incomoda, com a florzinha, que está dentro de casa, se incomoda, com a florzinha, dentro de casa, manda tirar a florzinha, do dentro de casa, mais vezes está o que? A adulterar, a prostituir, a fornicar, cometendo coisas, que até o diabo duvida, que até o diabo, deixa até o diabo assustado, glória a Deus, louvado e exaltado, é o cordeiro, irmãos, caiu aí, irmãos? Não estou tendo retorno aqui, deixa eu ver aqui, sumiu aqui, o chat, glória a Jesus, voltou, dá um ok para mim, ok, ok, glória a Deus, bom, então é isso, que Deus abençoe vocês, tá? Amanhã eu volto com vocês, às 18, você que já entregou seu jejum, fica à vontade, vai comer, vai, bebe aí, bebe uma água, tá? Mas vigia aí na alimentação também, não vai com muita sede o pote, não, se não faz mal, tá? Glória a Jesus, que Deus abençoe, que Deus fortaleça, então vejam só, é, às 18 horas amanhã, vocês vão fazer, mais 24 horas, amém? Amanhã às 18 horas, a gente vai abrir mais 24 horas de jejum, e vai até sexta às 18, serão mais 24 horas, para quem já entregou, amanhã eu vou com vocês às 18 horas, abrindo novamente, 24 horas de consagração, tá bom? Quem vai prolongar, né? Quem tem fé de prolongar, aí é você e Deus, que vai prolongando aí, até onde Deus te der graça, tá bom? Glória a Deus, queridos, que Deus abençoe, tá? Que Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, estamos a cada dia, a ficar enriquecidos no Espírito, Deus está a enriquecer o nosso Espírito, é um canal que está a enriquecer o seu Espírito, né? Se eu for observar, a maioria dos canais aí, é live duas, três vezes ao dia, para quê? Que o foco é, eu tenho que fazer live, é live duas, três vezes ao dia, por quê? eu tenho que fazer live, senão não vai entrar o Pix, senão não vai entrar o Superchat, a verdade é essa, a verdade é essa, grande parte aí está atrás disso aí, entendeu? A verdade é essa, estão preocupados, vivem preocupados com este mundo, né? Louvado seja Deus, mas estão o quê? Aperdendo o Espírito, né? Será que eles caem espiritualmente? Será que estão bem espiritualmente? Louvado seja Deus! Então, estamos a trazer para vocês, ensinos espirituais, que vai mudar a sua vida espiritual, que vai transformar, a sua vida espiritual, então, aleluia, você também pode estar o quê? Colaborando aí com o canal, amém? Colaborando com o canal, colaborando com o ministério, deixa Deus te usar também, né? Eu estou deixando Deus me usar, deixa Deus te usar também, para apoiar o nosso ministério, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Agora mesmo, eu recebi uma mensagem aqui, de um irmão, um irmão, eu estou com duas pessoas, precisando de uma cesta básica, eu posso falar? Eu não vou falar de necessidade minha aqui, não, necessidade minha, é no joelho com Deus, duas pessoas, irmãos, estão precisando de uma cesta básica, eu preciso levantar aqui agora, eu preciso levantar duas cestas básicas aqui, uma cesta básica, ela está custando aí, em média, cem reais, na verdade, duas é pouco, Temos que levantar, é mais, Deus abençoe, Ana Maria, está se tornando aí, mantenedora do canal, mantenedora prata, que Deus abençoe, eu preciso levantar aqui, cesta básica, eu estou com duas pessoas, passando dificuldade, passando necessidade, eu preciso levantar aqui, no mínimo, duas cestas básicas, agora, preciso levantar aqui, um botijão, com gás, eu estou com uma pessoa, que esta pessoa morava em rua, era morador de rua, eu já até fiz vídeo com ele, é um rapaz, lá no começo do canal, lá no começo, um rapaz barbudo, que morava na rua, morava na praça, na rua, ele agora, arrumou o cantinho dele, a casinha dele, tem tudo lá, está procurando serviço, e parece que precisa, de uma cesta básica, um botijão, né meus irmãos, glória a Deus, eu preciso levantar aqui, um botijão, um botijão, custa 250, cheio, não, 270, ou 280, negócio assim, 250, nessa faixa aí, quase 300 reais, botijão cheio, está caro, então, preciso levantar isso daí, glória a Deus, amém, quem sentir de Deus, de abençoar, abençoa, que nós vamos abençoar, quem precisa, quem necessita, olha a Rosa Maria Peçanha, a Rosa Maria Peçanha, é uma coluna, forte nesse canal, né, sempre, ela está o que, a abençoar, o canal, olha que tremendo, agora, eu preciso o que, levantar isso daí, você que puder ajudar, manda no pix aí, irmão, manda no pix aí, tá, manda no pix aí, porque o que entra no canal aqui, só vem no fim do mês, só vem no fim do mês, então, quem puder ajudar aí, manda no pix aí, uma oferta, nós vamos levantar, essa cesta básica, nós vamos levantar, esse botijão, para ajudar, essa pessoa, que está precisando, amém, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, ô maravilha de Deus, santo, é o Senhor dos exércitos, glória a Jesus, aí, ó, então, é isso, coloca o meu pix aí, coloca aí o pix, o CPF, põe para mim aí, glória a Deus, põe para mim aí, que isso aí, essa obra, eu vou estar fazendo, vou estar ajudando, essa pessoa, glória a Deus, mas antes, eu preciso levantar, né, porque às vezes, de mim só, eu não tenho condição, né, irmão, né, irmãos, eu quero agradecer, as pessoas que ajudaram também, a criancinha lá, né, que depende, dos leites, dos leites lá, que é, é um leite diferente, bem caro, né, muitas pessoas ajudou, né, ajudou lá, a irmã, para ela comprar os leites lá, e as coisas lá, para a criança lá, glória a Jesus, amém, então é isso, obra de Deus é isso aí, é um ajudando o outro, é um apoiando o outro, para glória de Deus, amém, meus queridos, Deus abençoe, fiquem na paz, até a próxima live, tá bom, não dá vontade nem de encerrar, né, tantas maravilhas, que a gente aprende aqui, no Espírito, que não dá vontade, de encerrar, olha o capítulo 3 aqui, de Colossenses, o que diz, ó, portanto, visto que vós te ressuscitou com Cristo, buscai o conhecimento do alto, Cristo está assentado à direita de Deus, pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrena, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo que é a vossa vida for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória, tá falando da segunda vinda, tá vendo, sempre, a Bíblia inteira fala da segunda vinda, né, glória a Jesus, então é isso, irmãos, sendo assim, farei, fazer e morrer, tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más, e a ganância, que também é a idolatria, é por causa dessas práticas malignas, que vem a ira de Deus, sobre o que vem na desobediência, então veja que a ira de Deus, ela vai vir, sobre a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, as vontades malignas, e a ganância, tá vendo, é forte, é mistério de Deus, amém, queridos, que Deus abençoe, tá, que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que Deus fortaleça, em nome de Jesus Cristo, tá bom, Deus dê graça para vocês, amanhã às 18 horas, eu estou ao vivo com vocês, e com certeza com um ensino novo, um ensino espiritual, que vai te jogar para cima, vai te levar para cima, vai te, aleluia, te deixar, sedento, faminto, pelas maravilhas espirituais, amém, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor, paz, comenta no canal, amém irmãos, comenta no canal, em nome de Jesus.